Olá a todos, eu sou o Alonso da SMB Store, estou aqui para anunciar a atualização do mês de dezembro e janeiro, a gente decidiu antecipar a atualização do mês de janeiro, a gente está com os projetos bacanas para lançar o ano que vem, então a gente decidiu antecipar justamente para não ficar muito apertado aí nossos prazos, então já lançou algumas ferramentas aí que a gente estava em desenvolvimento, a primeira é a possibilidade agora de importação de XML, ontem a gente estava pedindo essa ferramenta, a gente conseguiu implantar no sistema, é uma ferramenta extremamente completa, aqui você vai poder lançar todos os dados do produto, o fornecedor, enfim, tudo aqui no sistema diretamente, por exemplo, se esse produto que você está lançando agora não tiver cadastro e vai cadastrar, o fornecedor não tiver cadastro e vai cadastrar, enfim, é uma ferramenta bem completa aí que vocês vão gostar, tá? Fica aqui na parte de compras aqui, importação de XML. Uma outra, além das melhorias lógico interna que a gente fez no sistema para estar dando mais estabilidade para o sistema, a gente também recebeu algumas dicas de alguns usuários sobre a parte de caixa aqui, do fluxo de caixa detalhado, a gente decidiu deixar ele mais detalhado ainda. Então, por exemplo, agora é possível ver antigamente, por exemplo, quando o cliente pagava uma parcela, só falava, recebente parcela e o valor, só, não tinha mais nada. Agora ele informa a qual parcela que o cliente está pagando e qual a venda. Então, por exemplo, aqui a gente teve o recebimento de uma parcela número 1, barra 3, a parcela 1 de 3, no caso, referente à venda número 1. E aqui a gente fez um pagamento de uma parcela para um fornecedor também. Parcela 1 de 2, referente à compra número 1. E aqui os valores, conforme está aqui. E na despesa, também agora aparece o tipo da despesa e a observação também. Então, se eu entrar aqui na despesa, a gente fez uma despesa hoje, na data do dia 5, o tipo da despesa é um almoço, que eu cadastrei aqui e foi o pagamento de almoço para dentro. Vai aparecer essa observação aqui também, lá no fluxo de caixa detalhado, legal? Lembrando, que a gente trabalha sobre demanda, tá? Então, não é porque um cliente foi lá, eu queria que você coloquei um atalho aqui e tal, mas o sistema não funciona, ele funciona sob demanda. Então, tinha muita gente, um monte de gente pedindo um botão de um atalho específico aqui, a gente vai lá e busca desenvolver. Algumas coisas dá para desenvolver, outras não e outras, né? Passa por uma análise aí para tentar a possibilidade de inclusão, tá bom? Então, não é todas as solicitações que podem ser atendidas. Uma outra, um relatório que foi incluso também, aliás, que foi melhorado, que é a venda de produtos detalhadas por produto. Então, assim, qual que é o diferencial agora? Você consegue visualizar se você teve um lucro, se tivesse um prejuízo, aliás, na venda de um produto. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Vamos pegar esse produto aqui, ó. O preço de compra dele é 230 e o preço de venda é 276. Vamos supor que por algum motivo, erro, alguma coisa assim, eu fiz a venda dele e coloquei o preço de venda dele abaixo do preço de custo, 200 reais. Vou colocar aqui, 200 reais, 200 reais, gravei. Agora, quando eu puxar lá o relatório, ó, o que vai acontecer. Relatório, vendas do produto, opa. Relatórios, vendas, produtos, tá aqui, ó, detalhado. Ele vai ficar em vermelho, ó, o lucro líquido, ó. Então, isso vai ficar mais fácil de visualizar. Então, se tiver lá 300 vendas, ele vai aparecer lá em vermelhinho aqui, tá bom? Individual, no caso, tá? Então, basicamente, foram essas as melhorias aí desses dois meses. Lembrando que essas melhorias, elas valem para o sistema SMB Store, versão 4.0, a partir da versão Premium, que é a versão C, se eu não engano, a versão A. E agora é a versão D, tá bom? Então, se você tiver uma versão anterior a essa, manda um e-mail para o nosso suporte aí, vai estar na descrição do vídeo, para verificar se você tem direito à atualização ou não. Lembrando que nossos sistemas têm garantia de seis meses para suporte e atualizações, tá? Então, após esse período, o valor aí tem um custo da atualização. A gente é uma empresa também, a gente tem custos aí para cobrir todos os meses funcionários. Então, como a gente não cobra mensalidade dos clientes, é uma forma de conseguir manter nossas operações e manter um custo bem bacana aí para vocês do sistema e uma melhoria, um suporte contínuo aí também, tá bom? Outra coisa também, que é aquilo que poucos devem ter percebido aqui na Abinha Sair, tem agora a pesquisa de satisfação, um botãozinho aqui. Vocês clicam aqui, ele vai ser direcionado para um link. É coisa de menos de um minuto, vocês preenchem lá algumas perguntinhas, só para a gente entender mais ou menos aí como vocês estão utilizando os sistemas, se são satisfeitos, se não estão, alguma crítica, sugestão. Então, preenche lá, manda para a gente aí, que isso é muito, muito importante para a gente, gente. E basicamente é isso. Qualquer dúvida, vai ter o contato nosso aí embaixo, manda para a gente aí. Caso você queira essa atualização também, envia para o nosso e-mail de suporte que vai estar aí embaixo, tá? Com o seu nome, número da compra, tudo certinho, a gente vai te orientar aí exatamente como fazer. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos.